Olá, amados! Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria, e o fogo do Espírito Santo esteja e permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Sou eu, o seu irmão em Cristo, Ruslan Márcio, da Diocese de Anápolis, no estado de Goiás. Gostaria de acolher com amor e carinho a todos vocês que estão conosco, que nos acompanham nesse projeto Evangelizar Nossa Missão. Você que nos acompanha pelo WhatsApp, Facebook, Youtube, Instagram, pelas rádios parceiras e por todos os meios de comunicação. Você que está conosco no Brasil e fora do Brasil. Sejam bem-vindos. Que Jesus e Nossa Senhora abençoe a cada um. Vamos pedir o Divino Espírito Santo que ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos entender e compreender, e de maneira especial, viver o que o Senhor quer de nós, nesse Evangelho de hoje. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra, oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados, o Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículos de 13 a 21. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Jesus respondeu-lhe, meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo, guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza. Porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de sua riqueza. E propôs-lhe esta parábola. Havia um homem rico, cujos campos produziam muito. E ele refletia consigo. Que farei, porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele, farei o seguinte, derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles, recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi a minha alma, ó minha alma, tens muito bens em depósito. Para muitíssimos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, lhe disse, insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma. E as coisas que as juntastes, de quem serão? Assim acontece ao homem, quem tesoura para si e não é rico para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, hoje o Senhor vem nos exortar e vem nos fazer olhar para a nossa vida de uma maneira mais profunda e mais consciente para que eu e você possamos observar o que nós estamos fazendo da nossa vida. O Senhor vai dizer para nós que a nossa vida não depende da nossa riqueza. Não depende daquilo que o nosso bem material, que nós temos de bem material. Muitas das vezes, eu e você temos colocado confiança nos bens materiais que nós temos, colocamos a nossa confiança no dinheiro que nós possuímos. mas esquecemos que a nossa vida não depende disso. É lógico, isso nos ajuda sim, mas a nossa vida depende totalmente de Deus. E o que nós estamos fazendo em relação a isso? O que eu e você estamos fazendo da nossa vida para com Deus? O que nós estamos ajuntando, vamos melhor assim dizer, como o Senhor está dizendo nesse evangelho no final, o homem vai ajuntando tudo para si. O que nós estamos ajuntando, não com os nossos bens materiais, mas o que nós estamos ajuntando no nosso relacionamento com Deus. O que nós estamos correndo atrás para fazer que o meu relacionamento com Deus vai se tornando cada dia mais rico, vai se tornando cada dia mais cheio, vai se tornando cada dia mais farto. Muitas das vezes, amados, eu e vocês, nós preocupamos com tanta coisa. Preocupamos em correr com o nosso trabalho, preocupamos em correr para pagar aquela dívida, preocupamos em correr para juntar dinheiro e comprar aquele carro, comprar aquela casa, reformar a casa, dar um presente para fulano, preocupamos em correr para juntar um dinheiro e fazer o aniversário do filho, e esquecemos de correr para juntar a nossa riqueza em Deus, para juntar a nossa riqueza no céu. Esquecemos de correr para fazer que eu e você nos tornemos ricos no Senhor. O Senhor me fazia lembrar, amados, sabe, de quanto eu, algum tempo atrás, por mais que seja uma pessoa de caminhada, por mais que eu estava ali buscando Deus, em algum momento, por um vacilo, por uma bobeira minha, por uma ambição desregrada, eu mudei o foco e comecei a preocupar em querer mais, em buscar, não deixando de fazer as coisas de Deus, lógico, mas infelizmente diminuindo o meu tesouro, a minha riqueza para com Deus, por causa da preocupação em querer mais, financeiramente, materialmente. Eu cheguei a dizer, vou brincar com vocês assim, eu cheguei a ser como o pai do Cris, quem aí já assistiu aquela série Cris, né, todo mundo odeia o Cris, o pai do Cris tinha dois empregos, eu tinha duas empresas, estava me consumindo com isso, preocupado em juntar, em juntar, em melhorar, dar uma vida, não é ruim isso, em querer dar uma vida melhor para a família, em querer dar o de bom, de melhor, mas a gente acaba perdendo o foco quando isso acontece, nós vamos juntando riquezas materiais, bens materiais, e esquecemos de juntar e de preparar a nossa riqueza em Deus. E Deus, com o seu amor e com a sua graça, me mostrou que não era dessa maneira, que a minha vida, quando estava em uma só empresa, em Deus, estava a minha riqueza maior, e ali eu estava feliz, ali eu estava sólido, ali eu estava firme. O que o Senhor quer de você hoje? O que o Senhor quer de nós hoje? Peçamos ao Espírito Santo que nos cure, que nos liberte, e tire de nós tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo o que queira fazer com que nós paremos de buscar a nossa riqueza em Deus, e vamos buscar juntar bens materiais, que isso não aconteça nas nossas vidas. Senhor, nós queremos pedir nesta noite, perdão, nós queremos pedir, Senhor, neste dia de hoje, haja em nossas vidas, manifesta em nós o seu poder, cure e nos liberta, Senhor, de tudo aquilo que nós precisamos ser curados, liberta-nos de tudo aquilo que precisamos ser livres, age poderosamente em nós, toca o nosso coração, a nossa alma, desprende o nosso coração daquilo que é material e é terreno, dai-nos a graça e a coragem de buscarmos uma riqueza no Senhor, que nós possamos evitar a cada dia, a cada instante, juntar a riqueza aqui na terra, porque tudo isso não vai valer pra nós, que nós possamos buscar, procurar juntar uma riqueza no céu, possamos querer buscar uma riqueza no Senhor, e assim possamos, Jesus, conduzido pelas Tuas mãos e livre de todos os males, estar cada dia mais na Tua presença, e estar cada dia mais perto do céu, nós queremos Te louvar, Jesus, e Te bendizer, porque Tu és esse Deus maravilhoso, porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado pelo Seu amor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, adorado, glorificado, e exaltado seja o Senhor. Amados, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria e o fogo do Espírito Santo esteja permaneça no Seu lar e no Seu coração. Não se esqueça, estamos juntos, rumo ao céu. Que Deus nos abençoe. Te abençoe. Beleza, bisous... . . .